Eu vou dar mais uma jogatina aí de Super Nintendo por 20 minutos, 10. Um extenso parte da terra, luz e escuridão. Esse jogo aqui é muito foda, falta 5 minutos para dar a meia-noite, 4G, bilhão, quando se passar o planeta Pitch, o Grote é o nome de um Pokémon, né? Esse relógio é muito pisoso. Aí é o querido game, Terranic, personagem Ark. Faça boas cumpras, meu bolso feliz. Isso aí também era na época de Santos do Mundo, né? Santos do Mundo americano. Chamou a praia de abismo? Assiste chiquititas, chiqui-chiquititas, chiqui-chiqui-chiquitas. A coisa tá tensa por aí, tá não, cara? Essa música é treta, muita treta. Tá, 5, 3, 2, caixão de 2, 10. E se você quer ver, tá bom, meu idiota? Aí depois alguém fala, ai, então, a outra... Tua não fala nos vídeos? Oxe. Quem tá gravando, quiser falar, fala. Quem não quiser, não fala. A única coisa que eu quero fazer nos meus gameplay é só falar. Pouca pobre joga mais Entende-se? Também não é isso Aí é o B Esse jogo Terra Negra é um jogo excelente Terra RPG E essa lança E vamos para várias calabossas E esse jogo foi criado Em 1996 Da marca X O que é o Fá O que é o Fá E o Fá Ido Parte 1 O que é o Fá 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 Jogando Terra Negra Que foi pedido meu Ele não sabia jogar nada Nem antes eu sabia E bem no final do vídeo anterior Que é a parte 1 De jogar alguns jogos de Super Nintendo Que eu nem conheço Então você está bem? Ido Você estava com um outro pesadelo? Sim Vem ver Aquele som estranho Que eu posso ir sempre ver Que o som Levanta Aquele som inenininho Lo O que é? É muito exato. Eu vou te dar uma descrição. Eu vou te dar uma descrição. Eu vou te dar um vídeo. Você vai me dar um vídeo. Não vai ser o vídeo. Eu vou te dar uma descrição. Tchau. 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 Foda-se. Algo... Algo ruim vai acontecer. Ei, o quê? Ih... Agora... Agora... Tchau. Tchau. Eita, como é que eu tô errado aqui? Ah, que peguei! Olha, que peguei! O espaço de rir é lá.. Hum. 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 Essa aqui é a favor da caixa. Que tem os aqui? Sério! Hum. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fiz um game que eu quis jogar toda hora o mesmo jogo Os três jogos que faltam O segundo jogo que eu fiz vídeo aqui é Batman e Robin Esse jogo foi feito em 94 Fácil um amor de Tudé Acusado da amor Olha quem é, olha quem é Olha quem é A pontinha do Coringa Nossa Coringa Graçada Acusado da Coração Acusado da Coração Acusado da Coração O que é isso? E a flor, a flor. A flor, a flor. A flor, a flor, a flor. Vou pegar isso aqui. O que é isso? 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 Não adianta! Agora pro próximo jogo. Sem porra de... Anúncio, me atrapalha. Não sei se é mistake, não sei se é mistake. Vou botar com uma trilha na marca da Willis. Aqui tem o vaso primeiro. Será que vai dar? Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Esse corpo fez o meu primeiro rápido. Tchau, tchau. O que é difícil? 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 Eu vou dar a coçar as... E quatro e três... Eu não vou dar o que mais. Esmeralda! Round 2, Fight! Round 2, Fight! Eu vou botar ele. Só que eu vou botar o site. Eu vou botar ele. Round 2, Fight! O que é isso? 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 O que é isso?